Programa Beleza e Foco, gente! Estamos aqui na Portier, com essas blogueiras lindas, maravilhosas, que mostram nas suas redes sociais os melhores produtos que você, telespectador, logicamente já conhece. Estamos aqui com a... Sabrina. Sabrina, fala um pouquinho sobre a sua impressão da Portier e as suas redes sociais. Bom, ano passado eu tinha conhecido a Portier e aí eu usei a linha Gourmet e para o meu cabelo que é cacheado, eu achei que hidratou bastante, que ajudou numa delinefisição. Com o show e o capilar eu tive um day after até mais duradouro, ainda que estou em transição. Achei bem bacana. Maravilha! Suas redes sociais? A Menina da Boca Vermelha. Nos blogs é tudo isso aí. Ó, gente! Menina da Boca Vermelha. Você tem beijado muito, Menina da Boca Vermelha? Sou meu namorado. Ah, tá vendo, gente? Ó, não entra lá querendo namorar não, que já tem. Já tem namorado. Essa moça morena ali, com esse chapéu estiloso, fala um pouquinho sobre a sua impressão aí da Portier e das suas redes sociais. Então, meu nome é Letícia. A impressão que eu tenho na Portier, né, pela linha Gourmet, ela é a melhor progressiva do mercado, uma das melhores, né? Eu gosto bastante porque a linha Gourmet lembra comida, gente. Comer é vida. Quem não gosta de comer, não é mesmo? Comer é bom demais. Comer é bom demais, por exemplo. Essa aqui é a Mialisa, né? Ela lembra muito o... Vamos lá, o que que lembra? Maisena. Gente, eu tô... A minha mãe fazia um mingauzinho de maisena. Então, vamos fazer um mingauzinho pro cabelo, né? E hidrata super bem. A progressiva é ótima. E tem outros produtos super legais também. A impressão que eu tenho é assim, é a marca pra qualquer tipo de cabelo. Maravilha! Redes sociais! Arroba o Aie Nascimento. O Aie Nascimento. Isso. Maravilha! Agora vamos pra você aqui. Suas impressões, eu gostei do seu cabelo. Mas tá top demais. Fala um pouquinho sobre a sua impressão da Postier e as redes sociais. Bom, meu nome é Nalu Andrade. Eu fiquei conhecendo a Portier ano passado, aqui na feira mesmo. E eu recebi algumas amostras da linha Gourmet. E nas minhas pausas eu testei e gostei bastante. O meu blog é www.charmosasideias.com Gente do céu! A Postier só tem meninas lindas aqui, as blogueiras. E você também vai falar um pouquinho da sua impressão da Postier e as suas redes sociais. E lembrando, gente, essa moça que eu encontro ela em todos os eventos. Ela aqui também, ó. Já é figurinha aqui do nosso programa Beleza de Foco! Então, gente, eu sou a Monana. Eu já conheci alguns produtos já da Portier. E eu gosto bastante da maionese, porque é um produto que ajuda a hidratar os nossos cabelos. Principalmente quem tem química. E é um produto que a gente pode usar em casa, que tem essa facilidade de vida, né? Ajuda bastante. Gosto muito em Indico também. Sua rede social pra o povo seguir também, hein? É Monana Abreu, gente. Só seguir lá, tá bom? Monana Abreu! Ah, tá. Gente, esse óculos e esse chapéu. Ó, eu fraguei um monte de menino olhando pra você. Aqui na que você entrou. Eu falei, essa menina tá arrasando demais. Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Thaís Imagal, do blog Perímetro Urbano. E a minha experiência com a Postier também foi o ano passado, que eu conheci alguns lançamentos deles aqui na feira. A gente ganhou algumas amostras. E eu testei. E eu também queria falar muito sobre a progressiva deles. Eu uso a progressiva deles, assim. Meu cabelo dá super certo. Eu faço uma vez por ano. E mantenho meu cabelo com a raiz bem baixinha, assim, o ano todo. Eu faço uma vez por ano. Adoro a progressiva deles. Maravilha, Carla! Você vai ter que usar essa progressiva, gente. É maravilhosa? É maravilha! Gente, o programa Beleza em Foco fica por aqui. Um tchauzinho das blogueiras aí, ó. Ó, ó, programa Beleza em Foco, gente. Não deixem de seguir as blogueiras, não. Porque aqui, ó, estamos todos juntos. Programa Beleza em Foco Profissional Ferro 2018. E aí E aí E aí E aí E aí